Olá, boa noite! Você já está assistindo o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente, também conhecido como todos os dias, de segunda e sexta-feira. Então, seis horas da tarde, eu entro aqui no ar e falo sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui e que vocês podem perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos, por favor, escrevam para nós, os endereços estão aí na tela. Vocês podem escrever para o nosso e-mail ou podem também mandar um WhatsApp, que a gente vai responder as perguntas de vocês, esclarecer a tudo, sempre que vocês precisarem. Se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo, ele está na nossa página no Facebook e basta que você entre nesse endereço que está na tela também. Se você quer assistir no YouTube, também está aí o endereço para vocês assistirem no YouTube. Se você tiver qualquer dúvida a respeito das respostas que foram dadas aqui ou das coisas que foram tratadas aqui no programa, por favor, amanhã, às sete e meia da manhã, nós estaremos reapresentando o consumidor em pauta. Tá bom? Graças à equipe da TVE, nós estamos fazendo esse programa que, nessa época de pandemia, nós estamos fazendo em casa, né? Eu estou no meu escritório e o doutor Marcelo Armigliato de Jesus está lá no escritório dele, também fazendo as suas coisas e dando um tempo para fazer o consumidor em pauta. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos queridos telespectadores, ao pessoal do Facebook, à nossa equipe técnica, à nossa produtora. É um prazer enorme estar de volta aqui, Machado, falando contigo. Hoje nós já estamos no dia 15 de dezembro, doutor Marcelo. Estamos na metade do último mês do ano. Esse foi ou não foi um ano difícil para todo mundo, doutor Marcelo? É verdade. Machado, tu sabes que eu estava me lembrando agora que o último programa Consumidor em Pauta, ao vivo, foi do Direito do Trabalho, foi comigo e com o doutor Colosemar, lá em março. E nós nem imaginávamos... Lá na TVE. Isso, lá nos estúdios da TVE, né? E nós nem imaginávamos o que estava pela frente. Nós imaginávamos que aquele fique em casa era por um mês, dois meses, né? Jamais poderíamos imaginar que estaríamos agora, a dez dias do Natal, ainda envolvidos com essa lamentável situação, né, Machado? É verdade. É realmente lamentável. E a pandemia continua aumentando e continua crescendo e a gente não vê uma solução imediata, fascina, nem pensar. Então, melhor a gente deixar assim, né, doutor Marcelo? Vamos conviver com a pandemia e vamos conviver com as coisas diárias. Vamos sair de casa ou de máscara, vamos comemorar com a família. É isso que nós vamos fazer, né? É verdade. É uma nova realidade, né, pela frente. Vamos ter que enfrentar uma nova realidade. Doutor Marcelo, vou lhe fazer as perguntas, então, que eu tenho hoje aqui, que são muitas, e eu já vou aproveitar e já vou dar andamento em todas. A primeira pergunta é do Anderson, aqui de Porto Alegre. Ele disse que trabalhou dois anos numa empresa envasadora de água mineral. Devido a muitos atrasos no salário, ele resolveu fazer um acordo. A empresa nunca depositou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nem o INSS. Eles trabalham com vários CNPJs e nomes diferentes. Muitos funcionários estão na mesma situação e continuam assim, pois sabem ou acham, né, doutor Marcelo, que a justiça é lenta. Nem seguro de emprego e verbas rescisórias consegui. Infelizmente, assinei um termo de rescisão, esperando receber em seguida. Jogaram sujo e não me pagaram nada. Posso fazer alguma coisa para receber pelo menos um pouco do que eu tenho direito? Pergunta o Anderson, doutor Marcelo. Olha, Machado, que triste relato do Anderson. E é um relato que a gente acaba escutando com uma certa frequência. Infelizmente, muitas empresas mudam de CNPJ, muitas empresas acabam se valendo da morosidade da justiça. E aqui eu estou falando não do próprio Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, que tem feito um esforço muito grande para manter a demanda em dia, mas eu falo do sistema. O nosso sistema processual, o nosso sistema recursal, ele permite que um processo se alongue por muitos e muitos meses e muitos e muitos anos, inclusive. Então, algumas empresas acabam adotando essa prática de fechar, abrir uma outra empresa com outro CNPJ, enfim. Mas vamos tentar dar uma dica para o nosso telespectador Anderson a respeito da dúvida que ele nos enviou. Anderson, eu não entendi exatamente se o teu acordo foi um acordo extrajudicial ou se tu ingressaste com uma ação e fizeste, então, um acordo em juízo. Isso não ficou muito claro na pergunta. Se o acordo foi fora de um processo, procure imediatamente um advogado para que ele ingresse com uma ação te representando e busque receber esses valores. Se o acordo foi feito já no Poder Judiciário, o senhor entrou com uma ação, já teve audiência, o senhor resolveu fazer um acordo com a empresa e a empresa descumpriu esse acordo, bom, a dica aqui, nesse momento, que a gente chama de processo de execução, é que o senhor se aproxime do seu advogado, leve ao seu advogado essas informações que o senhor está nos relatando na pergunta, que a empresa funciona com outros CNPJs. Essas informações, elas podem ser de grande valia para o senhor advogado, porque ele poderá tentar incluir essas novas empresas no seu processo de execução, tentar receber dessas novas empresas algum valor. Também é possível, Machado, nós tentarmos o redirecionamento do processo de execução contra os sócios, contra a pessoa física dos sócios. E eu lembro que, a partir do novo Código de Processo Civil, é possível a penhora de salários, ainda que essa pessoa, por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa que era um empregador, que ela tenha quebrado a empresa, tenha sumido, mas que ela tenha passado num concurso público, ou que ela esteja agora, ela empregada, numa outra empresa. É possível o reclamante, por causa justamente da natureza da parcela alimentar, o crédito trabalhista tem uma natureza alimentar, então, seria possível a esse trabalhador buscar a penhora de parte dos salários desse ex-empregador, parte dos vencimentos e até mesmo parte da aposentadoria desse ex-empregador, dessa pessoa física do ex-empregador. Agora, o advogado, ele precisa dessas informações. Muitas vezes é o cliente que passa pela frente da empresa, vê que aquela empresa fechou, mas que abriu em outro lugar, então, leve ao seu advogado essas informações, porque elas serão fundamentais para você tentar buscar receber pelo menos alguma coisa, ou um pouco, como você referiu na pergunta. A próxima pergunta é de uma telespectadora anônima. Ela diz o seguinte, assisto vocês todos os dias. Poxa, que bom, que fico muito feliz com a senhora. Pelo menos a gente fica, né, junto aqui, não trabalha sozinho. Trabalha com muita gente, com muito prazer, dia que esteja passada. Fico muito feliz com a sua, que a senhora seja a nossa telespectadora. Ela diz o seguinte, estou com uma causa trabalhista na justiça. Minha ex-patroa me pagava menos da metade do salário mínimo. E estou pedindo um salário mínimo na causa. O que pode acontecer se minha ex-patroa disser que não pode pagar? O que pode acontecer, doutor Marcelo? Olha, Machado, em primeiro lugar, deixa eu fazer a nossa saudação, essa telespectadora anônima aí que nos assiste todos os dias, né? É muito bom ter a sua audiência aí conosco, tá? Bom, o que acontece? Em primeiro lugar, um esclarecimento. Ela diz que recebia menos que o salário mínimo. É possível receber menos que o salário mínimo? Proporcionalmente não, mas nominalmente sim. Por que isso? Porque existe uma forma de contratação que nós chamamos de contratação a tempo parcial. Nessa modalidade, para empregados domésticos, é possível a contratação de até 25 horas semanais. Para empregados seletistas, ou seja, que trabalham para empresas e não para pessoas físicas, a possibilidade é de um contrato a tempo parcial de até 30 horas. Mas ela me parece que trabalha como doméstica. Então, haveria uma possibilidade de uma contratação menor do que as 44 horas. O salário mínimo, R$ 1.045, ele equivale ou ele remunera aquele trabalho prestado ao longo de 44 horas semanais. Na medida que eu faço um contrato menor, e eu posso fazer um contrato menor, eu posso contratar uma pessoa para trabalhar 5 horas semanais. E aí o valor que eu pagarei para ela vai ser algo em torno de R$ 100, R$ 100 e poucos. Por quê? Porque a proporção do salário mínimo foi respeitada. Então, o importante é que a proporção do salário mínimo, pela jornada, seja respeitada. Bom, feito esse esclarecimento, o que fazer se a empregadora disser que não quer pagar ou que não vai pagar? Machado, aí a nossa telespectadora pode pedir para o advogado executar a patroa. No bom sentido, promover o processo de execução, que é aquele processo onde o trabalhador buscará satisfazer o seu crédito. Não pagou, ingressa com o processo de execução, solicita o bloqueio de valores em contas bancárias, solicita a penhora de bens até que a pessoa pague. Infelizmente, no Brasil, quem não tem bem, se ela não tiver nenhum bem, aí infelizmente a nossa telespectadora vai ficar sem receber nada. Mas vamos torcer aí para que isso não ocorra, né Machado? Vamos sim. A próxima pergunta é do senhor Carlos, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, minha dúvida é que faço freelance, adoeci e apresentei um atestado médico, ele diz aqui. Eles são obrigados a me pagar os dias que faltei, eu tendo apresentado um atestado, não tenho carteira assinada. E agora, doutor Marcelo? Olha, Carlos, a grande pergunta a ser respondida é se você é um vendedor autônomo ou não, um vendedor, um trabalhador autônomo de verdade, ou se a sua relação de trabalho é uma relação de emprego, mas não reconhecida pelo empregador. Se você estiver trabalhando como autônomo, porém, com os requisitos lá do artigo 3º da CLT, com a subordinação, com a não eventualidade, com a dependência econômica, então, opa, você não é um freelancer, você não é um trabalhador autônomo, você seria, portanto, um empregado. Mas, vamos responder das duas formas. Se você for um trabalhador autônomo de verdade, aí você está assumindo os riscos do negócio. O trabalhador autônomo é aquele que vai receber enquanto puder trabalhar. Se ele não puder trabalhar, ele não irá receber. Logo, se você for um trabalhador autônomo de verdade, essa empresa para a qual você presta serviços, ela não precisa fazer o pagamento desses dias que você apresentou o atestado médico. Na realidade, os autônomos que contribuem para o INSS, eles buscam justamente esses dias de afastamento do órgão previdenciário. Se eu sou um trabalhador autônomo e eu estou há cinco dias afastado, ou melhor, incapaz para o meu trabalho, eu posso encaminhar um benefício previdenciário por esses cinco dias, então, somente por esses cinco dias. E eu, o trabalhador autônomo de verdade. Agora, se ele não for um trabalhador autônomo de verdade, caberá ao empregador, sim, até o 15º dia de afastamento, a responsabilidade pelo pagamento é do empregador. Acontece, Carlos, que antes de nós avaliarmos se essa responsabilidade é ou não do empregador, você precisará comprovar essa condição. A sua carteira não está assinada ainda. Então, você teria que, primeiro, ingressar com uma ação, comprovar o vínculo jurídico de emprego, e, a partir dessa comprovação, aí sim, buscar a responsabilidade do empregador pelo pagamento desses 15 primeiros dias de atestado médico de afastamento por incapacidade, Machado. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água aqui. A gente vai e volta logo. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta, e eu estou tratando hoje de direito do trabalho. E quem está comigo aqui é o doutor Marcelo Armigleto de Jesus, que está respondendo, está esclarecendo a todas as dúvidas que a gente tem, e quem não tem, principalmente quem trabalha. Eu já estou aposentado, estou trabalhando aqui, coisa mais. Existem muitas dúvidas a respeito do direito do trabalho, e o doutor Marcelo é um dos grandes esclarecedores desses assuntos aqui em Porto Alegre. A próxima pergunta, doutor Marcelo, é a do Edson, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, tem uma empresa de sistemas eletrônicos que fez acordo coletivo com funcionários e não pagou os 30% da empresa. Benefícios e também não pagou vália alimentação. Eles vão demitir funcionários sem pagar as indenizações e encaminhando o seguro-desemprego a um sindicato. Não teriam que segurar os empregados por mais quatro meses, conforme o acordo do governo? Isso não conta para a aposentadoria? Podemos demorar muito para receber nossas indenizações? São as perguntas que o Edson aqui do Porto Alegre faz, doutor Marcelo. Olha, Machado, veja que coincidência. Essa empresa que, sabiamente, você omitiu o nome dela, é uma empresa muito antiga aqui de Porto Alegre e eu, lá em 1997, quando eu era estagiário de direito, fui trabalhar num escritório de advocacia que atendia justamente essa empresa naquela época. E é uma empresa muito antiga. Então, veja só que triste realidade nós estamos nos deparando com empresas que tinham um nome, que tinham uma reputação no mercado gaúcho, infelizmente, encerrarem as suas atividades em função de uma série de fatores. Fatores despreparo, talvez inabilidade de algum gestor e também, creio que um pouco de um excesso de burocracia por parte do Estado brasileiro como um todo. Mas, enfim, o que a gente poderia dizer aí para o seu Edson? Seu Edson, se você teve o seu contrato de trabalho suspenso por quatro meses ou menos tempo, enfim, o tempo de suspensão do seu contrato de trabalho ou de redução da sua jornada e do seu salário, durante esse período, você não poderia ter sido despedido. a partir do seu retorno, no caso de suspensão, você retornou ao trabalho, você, então, tem lá nos termos do artigo 10º da Lei 14.020, garantir por igual período. Então, se você teve seu contrato de trabalho suspenso por quatro meses, retornou à empresa, você não poderia ter sido despedido nos quatro meses subsequentes. se foi despedido, a empresa vai ter que lhe pagar os salários do período, as parcelas decisórias e, no meu entendimento, ainda uma indenização que está prevista lá na Lei 14.020, que ela dá os critérios para procuração. feita, então, a resposta é, não poderia ter sido despedido, mas, em caso de despedida, você terá uma indenização compensatória. ele pergunta se o período conta para fins de aposentadoria. O período, o período de atenção do contrato de trabalho, ele só irá contar para efeitos de aposentadoria se você contribuiu durante esse período como segurado facultativo. Essa Lei 14.020, ela previa expressamente a possibilidade daquele empregado que teve o contrato de trabalho suspenso continuar contribuindo como segurado facultativo para que aquele período contasse para a sua aposentadoria. Se você estiver perguntando se é o período subsequente da garantia de emprego, se ele conta ou não para a aposentadoria, se ele foi indenizado pela empresa, ele não vai contar, porque aí você recebeu uma indenização e não salários, certo? Então, eu não sei se ficou mais alguma pergunta aí, Machado, que eu respondi, caso tenha ficado. A próxima pergunta é do Tadeu, aqui de Porto Alegre. Ele disse que trabalhou por dois meses no Hospital Divina Providência como atendente de nutrição e após dois meses ele começou a função de cozinheiro com outra remuneração e promessa de vir a ser um cozinheiro oficial. Foi demitido como atendente de nutrição e os comprovantes de pagamento mostram que ele ganhava quase o dobro do salário de atendente. É certo pagar mais durante quatro meses e demitir com um salário menor? Pergunta o Tadeu, doutor Marcelo. Machado, seu Tadeu, na verdade, ele está querendo saber qual é a base, como se calcula as parcelas decisórias, qual é a base de cálculo. Seu Tadeu, para cálculo das parcelas decisórias, nós utilizamos a média das últimas 12 remunerações, e não salários. Na remuneração entra todas as adicionagens, salubridade, periculosidade, adicional para o tempo de serviço. Então, nós utilizamos as 12 remunerações imediatamente anteriores à data da sua dispensa e fazemos uma média. Vamos imaginar que você tenha recebido lá 2 mil durante oito meses e 4 mil durante quatro meses. A sua média vai ser a soma desses valores, vai dar aí 32 mil reais, dividido pelos 12 meses. Esse será o valor que será utilizado para cálculo das suas parcelas decisórias. Doutor Marcelo Amiglete Jesus, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor e certamente nós vamos conversar ainda antes do final do ano. Espero que a gente possa conversar novamente e certamente o faremos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Posso sempre, doutor Marcelo, o senhor é uma pessoa indispensável aqui no programa. Eu que agradeço, Marcelo, Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui com mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.